Eu ainda não alcancei os sons que você desejou pra mim Mas eu ainda tenho tempo pra acertar e mostrar Que eu só continuo aqui Eu só continuo aqui pra te orgulhar Eu ainda sinto falta de como era fácil pra você Salvar o mundo Mesmo depois do dia mais escuro A sua luz Eu ainda não alcancei os sons que você desejou pra mim Eu ainda não alcancei os sons Eu ainda não alcancei os sons que você desejou pra mim